Mind Building, o canal com os cortes mais importantes do seu dia, dos maiores conteúdos fitness nacionais. Já curte o vídeo, se inscreve e não esquece de ativar as notificações. Então senta aí e aproveita. Foi final do ano, eu fiquei mais seis meses sem treinar. Aí eu fiz 18, fiquei seis meses sem treinar novamente. Aí mês de julho, julho, assim, minha vida mudou pra caramba, mano. Perdi uma tia minha, muito próxima. Aí foi bizarro, porque tipo, ela morreu na minha frente. Aí eu tomei uma decisão da minha vida, que foi sair do restaurante. Falei, ah, mano, não quero mais. Aí eu saí do restaurante, mano. Saí do restaurante, fui trabalhar na loja de suplemento pra ganhar 700 conto, mano. Tipo, eu ganhava dois pau no restaurante. Mais uns pouquinho, menos trocado, uns 200, 300, 200, 500. Mas falei, ah, mano, eu ganho 700 conto pra trampar na loja de suplemento. E vou seguir meu sonho, mano, que era começar a treinar de novo. Aí eu fui, mano. Arrisquei. E foi bizarro, porque, mano, depois que eu perdi, meti aí, muita coisa começou a acontecer assim, tipo. Tá ligado? Aí fui, comecei a treinar de novo. Aí comecei a ficar focado. E eu queria competir, mas não sabia em qual momento. Eu previa que seria no próximo ano. Mas não, foi aquele ano, tá ligado? Eu era julho, julho, mais ou menos. E em agosto comecei a preparação pra subir em novembro. Aí eu conheci um mano lá, do Guarujá, que já era meu amigo, meu próximo. Ele pegava uma galera de cobaia pra treinar e tal. E pra competir. E eu enchi o saco dele, mano. Falei, pô, mano, prepara aí e tal. Aí ele, ah, mano. Aí ele começou a me enrolar pra caralho. Aí ele falava, ó, tô em tal lugar. Tipo, 10km, tá ligado? Eu tô em tal lugar, ó. Tal hora. Tipo, era 11 horas. E ele falava, não, pô, meio-dia eu vou começar a treinar. Chegava meio-dia e o cara já terminou o treino, pô. Falei, pô, tu ia começar meio-dia? Aí ele, ah, não deu. Os cara começaram antes, pá. Aí o cara me deixava na mão, tá ligado? Só pra ver se eu realmente ia pro bagulho. Aí ele me testou, me testou até dizer, chega. Aí tá, vamos começar a preparação. Aí eu comecei a tomar uns bagulhinhos também. Falei, vamos embora, mano. Vamos embora. Aí eu fiquei meio pá, porque, pô, mano, tinha voltado a treinar um mês. E aí ia deixar de ser natural, tá ligado? Não esperou a memória muscular, né? É, era o que eu queria, sabe? Falei, quero consolidar algo, ter mais receptores e tal. E daí sim, mais preparado, mais pra frente, começar o uso de agrogênicos. Por isso que eu previa que seria no ano seguinte, tá ligado? Aí, mano, eu falei, tá, vamos lá, vamos lá. Novembro, novembro. Mano, 700 conto, cara. Pagando faculdade, curso. Minha mãe me ajudava, começaram a me ajudar bastante. A questão de pagar facul e curso. Na verdade, meu pai pagava o curso e eu pagava metade da facul e, mano, vai que vai, tá ligado? Se virava. Se virava, mano. Aí foi me contratando com pouco, com o básico. Arroz, frango, ovo, só a preparação toda. Uma texto, uma enã. Enã, oxe, estano. Foi o trampo que eu fiz, tá ligado? Em cima disso. Troquei ela pela própria, final da preparação. E é isso, cara. O básico do básico do básico, tá ligado? Essa é a foto que você tá com o troféu na mão, né? É, a foto tinha que eu tô com o troféu na mão. Volta ela, Ribeiro, por favor. Só pra ver qual que é. Aí você já subiu de body, já? Aí eu subi de body, né? Porque eu sempre quis ser body. Aí os caras, não, eu subi na mesa e na body. Mas eu não tinha dinheiro pra pagar a categoria, tá ligado? Duas. Quantos anos mesmo? Aí eu tinha 18. Aí eu tinha feito 18 já. Aí eu falei, ah, mano, sei lá, três meses ali, começando a utilizar recurso. Até que deu bom, tá ligado? Por eu ter voltado a treinar há pouco tempo. Aí eu peguei 21 atletas na categoria. Não era categoria por idade. Aí 21 atletas, eu era o mais novo. Fiquei em terceiro, mano. Aí fui bem pra caramba, eu tava bem seco. Não era por idade? Não, não era. Acho que era novas, se não me engano. Ah. Era novas. Porra, bem pra caramba. Aí eu subi, mano. Tem umas fotinhas ainda ali no... Tem mais? Tem mais foto no palco. Tem foto no palco aí, Beruda? Com essa... Essa aqui? Aí... Aí... Porra, meu. Com 18 anos, meu. Aí foi um Pouche Classic aí. Tinha atleta pra caramba, mano. Caralho. Pouche Classic já foi um campeonato meio tradicional, né, vizinho? Bem... Tem ainda, tem, né? Não, né? Não teve nos últimos dois anos. Então, anos. Acho que nos últimos dois anos não teve, cara. Voltou esse ano. Pô, o Marilândia de Pouche Lenda. Voltou esse ano. Esse ano. Pô, o Marilândia de Pouche Lenda é top, mano. Não curte ele pra caralho, mano. O Marilândia é um dos caras que... Foi o primeiro Boris, assim, que eu vi, tipo... Os primeiros Boris, assim, que eu vi, tipo, de São Paulo, nível gringo, assim. Foi ele. Ele é bom. Muito bom, hein, mano. Ele tava na Companhia Atlética quando eu vi ele, assim. Maturidade fodida, mano. Ele é do litoral, né? Mas ele tava em São Paulo na época, nossa. É, ele sempre tá por aqui. Ele colou no CT uma vez lá, um tempo atrás. É, o filho dele. O Igor, né? O Igor tá lá fora agora, né? Tá em Miami, né? Acho que tá lá fora. Aí, ó. Esse é o shape aí. Pô, mano. Primeira vez. Maturidade fodida pra primeiro campeonato, cara. É. Perna boa, já com posterior. É, fiquei legal. Essa prep eu sofri, mano. Caralho. Essa prep eu sofri pra curra. Porque o meu coach falou assim. Ah, mano. Tu não vai ter tempo de ganhar muito volume, tá ligado? Pô, porque foi 3, 4 meses de prep e voltar a treinar. Aí ele falou. Mano, tu vai ser o cara mais seco. Só. E macha, mano. Eu sofri pra caralho. Nossa, fiz. Carbo baixo pra porra. Zero carbo. Fez loucura. Fez banheira. Fiz banheira. Fiz sal. Mano, a gente entrou no motel. Tipo, eu fui pro motel. Porque o único lugar que tinha um motel era sauna e banheira. Aí, beleza. Meu coach. Você e o coach. Pô, vamos nos organizar pra ir. Ele tinha mais um outro atleta. E, mano, a gente se ingerou pra nada, mano. Tanto que o carb up, a gente rachou o carb up. Tá ligado? A gente rachou o carb up. Porque no palco subiu eu, o meu coach e o atleta dele. Meu coach também se preparou e subiu, tá ligado? Aí, ah, mano, vamos rachar o carb up. A gente rachou o carb up. Aí, a gente rachou a ida pro motel pra fazer a banheira de imersão e a sauna. Aí, eu entrei dentro do porta-mala do carro, tá ligado? Pra não pagar uma a mais. E, mano, a gente foi, tá ligado? Foi, fez, mano, cansado assim. Só o aço. E, mano, eu voltei pra casa depois. Comi pra no outro dia ir pro campeonato, tá ligado? Muito doido, mano. Foi bizarro. Foi bizarro, mano. História, história boa.